Que a aposentadoria já é motivo para a gente ficar assim, um tanto quanto atento, alerta, no mínimo com uma certa ansiedade. Imagina agora, existe já a síndrome da aposentadoria, mas associada ao medo, ao desespero de, meu Deus, será que eu consigo me aposentar? Quanto vou receber? Quando vou conseguir? Com todas as alterações em relação ao tempo de trabalho que nós temos que ter agora? Pois é, sobre este tema, quem conversa com a gente é o nosso amigo psicanalista didático, nosso amigo Antônio Lopes, que inclusive fez uma crônica muito interessante sobre este tema. Tudo bem, Antônio? Tudo bem, velho. E você, bom início de ano aí para nós, né? Para todos nós. Todos nós. Muita gente preocupada com a aposentadoria, eu mesmo não sei nem se um dia vou conseguir ter uma aposentadoria. Me conta, Antônio, já é realmente tema? Já é motivo de visita ao psicanalista a questão da aposentadoria? Sim, Vera, é motivo de visita, sim. E já algumas pessoas estão se manifestando que querem vir ao meu consultório para trabalhar um pouco essa questão da aposentadoria. Porque você passa uma vida trabalhando num lugar, você acaba se acostumando com aquilo, aquilo passa a fazer parte da sua vida. É a sua realização de vida. Aí muitos dizem assim, mas que bom, então você vai poder se aposentar e você vai poder esquecer o seu trabalho. Conversa, Vera, não esquece. Porque aquilo é parte integrante da sua existência. A pessoa precisa aprender a trabalhar é o luto, a esquecer o seu passado para poder construir uma nova vida depois que ele passa para a aposentadoria, a vida de aposentado. Dizem que a vida de aposentado é boa, para alguns até pode ser. Mas a maioria sofre com a aposentadoria com a saudade, a saudade que tem das suas atividades, a saudade da sua realização. E quando tem essa saudade de realização e que ele vai participar de um grupo social e que chega lá e ele diz assim, eu sou aposentado. A autoestima dele vai lá embaixo porque ele não tem uma atividade que seja expressiva para alimentar o seu ego. É bastante difícil. Realmente, quando a pessoa está entrando para a aposentadoria, ela precisa trabalhar essa angústia, essa ansiedade que está levando dentro dela, porque é um processo de morte. Ela vai matar uma vida para começar uma outra vida. Interessante, né? A gente sempre pensa, nossa, um dia eu vou me aposentar, aí sim eu vou viajar. Tem pessoas que realmente mantêm isso de uma forma muito tranquila. Mas existe, no geral, existe um sofrimento. Algo novo. Ficar só em casa. E não é algo novo só para o aposentado, para a esposa, ou familiares, ou quem convive da mesma forma. Aí diz assim, estou aposentado, e agora? O que eu faço da minha vida? A pessoa precisa trabalhar bastante isso. Entender que nós passamos na nossa vida por vários lutos. Este é um luto pesado, que é a perda do seu trabalho. Você tem que abandonar o seu trabalho, não porque você esteja incapaz. Uma questão da idade e que precisa abrir espaço para os novos que estão vindo aí. Só que agora, Vera, tem mais uma agravante. Nós estamos aí com uma nova lei, em que precisa de 45 anos de trabalho. Antigamente, no nosso tempo, a gente começava a trabalhar com 12, 14 anos de idade. Agora, você começa a trabalhar com 25, por aí. Coloca 25 mais 45, nós estamos chegando a 70 anos. Aqueles que conseguem fazer uma faculdade, que vão aprender uma profissão, eles vão começar realmente a trabalhar lá com os 28, 30 anos. Mais 45, então eles vão se aposentar com 75. Isto se conseguir um emprego em que ele trabalhe direto, ele nunca troque de emprego. Fique num lugar só. Mas se trocar de emprego, as adversidades que nós temos no mercado de trabalho, nós podemos pensar agora, como eu escrevi na crônica, falando dos vovôs boomers. Que é uma explosão de vovôs que precisam trabalhar, que precisam se realizar, aos 85, aos 90 anos de idade, que vai conseguir uma aposentadoria. Isso gera uma angústia terrível, um sofrimento muito grande. Sem falar realmente da questão do quanto vai receber nessa aposentadoria, sem falar dos pensionistas também e de tantas outras situações. Se a aposentadoria, o tema por si só, já era um agravante, é um momento interessante na vida do ser humano, no mínimo, né? De alerta, de atenção. Agora ele se torna ainda mais complicado e tem mais um motivo ou vários outros para visitar o psicanalista. De fato, tem uma música que diz assim, é preciso aprender a viver. E aposentou, morreu essa vida, você está numa nova vida, é preciso aprender a viver com a nova vida. Daí as sessões de terapia ajudam bastante, porque vamos trabalhar mais a autoestima da pessoa, que ela tem muita capacidade dentro dela e que ela nunca usou. E precisa construir uma nova vida. Fica a indicação da leitura dessa crônica, Desafios da Aposentadoria, através do nosso amigo, escritor, psicanalista de data, Antônio Lopes, onde a gente pode ler essa crônica? No site psicanalicesc.com.br. Vou repetir, psicanalicesc.com.br. Se quiserem me pedir diretamente, é antônio.psicanalicesc.com.br. Obrigada pela visita, amei o nosso bate-papo e até uma próxima. Obrigado e um bom ano para todos nós. Sofra sozinho, busque ajuda, a área da psicanálise, da psicologia, tudo pode ajudar, viu gente? É um trauma meio generalizado e a questão da aposentadoria fica suce, não é só com você que acontece. Ai, que triste.